Já tá aberto, mas dá amplitude, né, pro campo, pra espaçar, tentar espaçar essa linha do novo buco que tá bem fechada. A gente precisa se movimentar mais, rodar isso aí, ó, ultrapassar, infiltrar, pra poder gerar dúvida no adversário. Alan Patrick, Ender Valencia pisou na bola, ainda bateu, pede direito! Gol! Gol! É internacional! Ender Valencia! A bola entrou por baixo, pisou, protegeu a marcação, deixou a frente, e aí tinha todo o gol pra bater. Categoria, categoria, tirou do Maticoli lá no ângulo, colocou o Ender Valencia. E aí